Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Na noite de sábado, 19 de dezembro, Maciel Café, junto com a Skol, promoveu o segundo Skol Curtson, com o show do cantor Marcos Vigolo, acompanhado do gaiteiro Darcy Pacheco e o violonista Maninho Vieira. O evento, que fechou a quadra em frente à lancheria, movimentou o centro da cidade e lotou as mesas. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar.